Um menino nasceu como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E seu nome é maravilhoso Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Glória ao príncipe da paz Ele é o Senhor Um menino nasceu como um filho Se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi O seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Senhor, nós estamos aqui Entregando o nosso coração diante de ti Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Com um modo de concentração Ninguém te toca Ninguém te vê como o Pai te vê Ninguém tem o carinho Que ele tem por você Talvez você tenha algum trauma De criança Como o Paulo disse Que tem uma barreira Que faz com que você não chegue mais alto Na presença dele Espírito Santo Esteja trazendo em nossa mente isso Eu convido a você A cantar junto comigo Essas frases Que o Espírito possa Nos conduzir nessa canção Ninguém me toca Como você Ninguém me vê Como você me vê Faz brilhar Teu rosto Teu rosto Sobre mim Ninguém me toca Como você Ninguém me vê Ninguém me vê Como você Você me vê Faz brilhar Teu rosto Teu rosto Sobre mim Cante pra aí Ninguém me toca Ninguém me toca Ninguém me toca Como você Ninguém me toca Ninguém me toca Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar A Nova Jerusalém tua noiva vai entrar